Já faz um tempo, terminamos, não estamos bem Não conta pra ninguém, depois de tudo que passamos, vem me ignorar Meu bem, eu vou falar de todas as noites que passamos, dos momentos que a gente viveu Só você e eu, a lua cheia na janela do meu quarto a luz iluminar Você vai se lembrar E quando acordar, não vai me ver mais do seu lado e vai ligar sofrendo Quando me encontrar com outro alguém, aí você vai chorar E quando acordar, não vai me ver mais do seu lado e vai ligar sofrendo E quando acordar, não vai me ver mais do seu lado e vai ligar sofrendo Meu bem, eu vou falar de todas as noites que passamos, dos momentos que a gente viveu E só você e eu, a lua cheia na janela do meu quarto a luz iluminar Você vai se lembrar E quando acordar, não vai me ver mais do seu lado e vai ligar sofrendo Quando me encontrar com outro alguém, aí você vai chorar E quando acordar, não vai me ver mais do seu lado e vai ligar sofrendo Quando me encontrar com outro alguém, aí você vai chorar E quando acordar, não vai me ver mais do seu lado e vai ligar sofrendo Quando me encontrar com outro alguém, aí você vai chorar E quando acordar, não vai me ver mais do seu lado e vai ligar sofrendo Quando me encontrar com outro alguém, aí você vai chorar De-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de Legenda Adriana Zanotto